A cidade de Lubão está a ganhar uma imagem diferente. O que nós não sabíamos é que também existem jovens empreendedores que estão a contribuir por efeito. Vamos então conhecer? Vamos embora! Eu sou para dizer que a Doval Business é uma empresa de prestação de serviço, mas estamos propriamente voltadas para a construção civil. A Doval Business faz desde projetos a acabamento. A Doval Business também presta serviço nas áreas ambientais, sendo que sou formada em engenharia do ambiente e também trabalho para a empresa. No entanto, nós temos serviços como jardinagem, estudo de solos, análise de laboratório de águas e solos. E também temos na Doval Business a parte do aprechamento e acabamento de obras, aplicação de ladrilho e muito mais. É uma empresa vasta para a área de construção, estamos mais ligados para a área de construção e alguns outros ramos, como eu acabei de citar, que é ambiente e muito mais. A Doval Business está aberta para tudo quanto é contrato. Nós somos jovens e enquanto jovens estamos a começar, queremos crescer com vocês, queremos crescer com o governo, queremos crescer com você particular, que tem um projeto e estamos com preços muito acessíveis no mercado. As pessoas vão localizar a Doval Business através da nossa página, Doval Business mesmo, temos os contactos telefônicos aí e também os contactos que vão passar aqui no Rodapé e é só contactar, nós estamos abertos, 24 sobre 24, para atender a qualquer situação. Minha terra, nossa terra, meu eu entra a multidão, Minha pátria... Minha terra, minha terra, meu eu entra a almost, minha terra, minha terra... Minha terra, algumas outras próprias lâmpadas. Minha terra...